Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que podem dar errado na sua viagem e é claro, eu vou trazer um jeito de resolver cada uma dessas situações aqui nesse vídeo pra realmente te ajudar se você tá marcando aí uma viagem próxima, se você já viajou e nunca tinha passado por isso, então vamos ao vídeo! A primeira coisa que pode acontecer de errado na sua viagem é você perder tempo durante a sua viagem porque o seu roteiro não foi bem planejado, não foi bem estruturado. Eu sempre falo que é legal você levar em consideração os lugares que você quer conhecer, então eu vou pra Paris, eu listei os lugares que eu quero visitar e eu vejo no mapa onde fica cada um desses lugares e faço o meu roteiro conforme a localização de cada um desses lugares. Então eu sei que eu quero conhecer três lugares que ficam ao norte, marca esses três lugares ao mesmo dia, mais ou menos na mesma hora ali do dia. Outra coisa também que é importante levar em consideração na hora de fazer o seu roteiro pra não ficar perdendo tempo e dando com a cara na porta, literalmente, é você se atentar aos horários de funcionamento dos lugares que você quer conhecer, principalmente museus que às vezes não abrem na segunda-feira ou no domingo e tal. Então dá uma olhadinha nisso antes de fazer o seu roteiro pra ele ir todo redondinho e você não perder tempo durante a sua viagem. Uma outra coisa que pode acontecer de errado é você perder o seu documento. Já pensou você numa viagem internacional perdendo seu passaporte? Ou numa viagem mesmo nacional? Ou pela América do Sul e perdeu o seu RG? Que coisa chata até que emitiu um novo. Como é que você volta pro Brasil sem documento? Como é que funciona? É uma burocracia desgraçada. Então a minha dica pra você não cometer esse erro é sempre fazer uma cópia autenticada dos seus documentos. E aí você guarda essas cópias num lugar diferente de onde você tá guardando o seu passaporte. Eu também falo sempre que é legal guardar documentos na doleira junto com o seu dinheiro próximo a você. Não deixar, não descuidar desses documentos porque eles são tão importantes quanto toda a grana que você tá levando pra viagem. Uma outra coisa que pode rolar bem chata numa viagem é amar lá atrasar e de repente demorar algumas horas até chegar no aeroporto do seu destino. Ou às vezes demorar 24 horas, 2 dias. E aí você precisa voltar pro seu hotel, você precisa esperar um telefonema da companhia aérea. Mas você também precisa aproveitar o seu dia já que você tá ali viajando, tá naquele destino. Só que você não tem calcinha, não tem cueca, não tem um casaco, não separou nenhuma roupa, não tem nada com você. Os seus remédios estão na mala despachada. O que que faz? Tenha sempre na sua mala de mão junto com os seus eletrônicos, seus equipamentos, celulares, carregadores e os seus remédios. Tenha uma muda de roupa com uma calcinha, uma meia. E eu acho que você tendo isso na sua bagagem de mão vai facilitar muito, mesmo que a sua mala atrase ali algumas horas ou até uns 2 dias. Você tem como se virar naqueles primeiros instantes da viagem. Falando em mala, atraso de mala, avião, voo, você também sabe que pode ter um atraso de voo. Pode ter algumas situações de cancelamento de voo. Overbooking ou também o extravio da bagagem, não é? Nem que ela demorou, é porque ela foi extraviada. E agora, o que que você faz? Muita gente não sabe, mas existem os direitos dos passageiros. E a ANAC deixa isso bem claro no site deles. Vou deixar aqui na descrição o link falando certinho, mas é basicamente isso. Segundo a ANAC, as companhias aéreas devem fornecer assistência aos passageiros de acordo com o tempo de espera. Contado a partir do momento em que houve o atraso ou cancelamento. A partir de uma hora de atraso de voo. Você tem direito a comunicação, ou seja, você tem direito a internet, caso você não tenha, caso seja, sei lá, uma escala e você já não esteja mais com o seu chip do Brasil. Você tem direito a telefonemas também. Ou pra telefonar pra alguém do seu destino que provavelmente estaria te esperando, né? Mas você vai chegar mais tarde e tal. Ou pra alguém do Brasil, enfim, pra pessoa que você quiser, você tem esse direito ao telefonema. Se o voo atrasar mais do que duas horas, você tem direito a alimentação. E aí é um voucher que eles vão te dar pra você fazer um lanche ou um almoçar ou tomar alguma coisa. A partir de quatro horas, você tem direito a acomodação ou hospedagem e transporte do aeroporto ao local da acomodação. Se você estiver no local do seu domicílio, a empresa poderá fornecer apenas o transporte para a sua residência e desta para o aeroporto. Vamos supor que você mora em uma cidade que tenha, que o seu voo vai sair. E Guarulhos, sei lá, seu voo tá atrasado mais de quatro horas, eles têm a obrigatoriedade de te levar até em casa e depois te buscar pra pegar o seu voo. A mesma coisa acontece com os outros cenários que eu falei antes. Isso já aconteceu comigo, já chegou a atrasar três ou quatro horas. O meu voo de volta aqui pra Blumenau, eu tava em Guarulhos e precisava voltar aqui pra Navegantes. E eu fui até o guichê da companhia aérea, isso você resolve ali no guichê dentro do aeroporto mesmo. Falei sobre esse atraso e eles me deram um voucher de 35 ou 40 reais pra almoçar. Porque é o mínimo, né? Tipo assim, atraso de voo, ficar esperando, você tem que ir a alguma coisa em troca. E falando em alguma coisa em troca, se o atraso for mais de quatro horas, quando o atraso na chegada ao destino final é maior ou igual a quatro horas, pode-se buscar uma compensação por danos morais. E é aí que eu tenho um lance pra trazer pra vocês hoje, que é a Resolvi, uma empresa digital que busca te ajudar nessas situações de quando o seu voo ficou mais de quatro horas atrasado e todas essas complicações de voo que a gente tá falando aqui. E o legal é que você pode reivindicar os seus direitos de atraso de voo em situações ruins de voos que você já teve em até dois anos atrás. Então, ah, no ano de 2018 eu tive uma situação com o meu voo em Paris. Você pode entrar no Resolvi, preencher um formulário que é rapidinho de preencher, cinco minutos. E aí eles ficam cuidando desse processo pra você. E o que você precisa pagar pra eles é 30% depois do processo ser ganho. Ou seja, se você não ganhar nada com aquilo, mas pelo menos você tentou, se inscreveu no Resolvi, eles cuidam de todo esse processo, você não precisa se desgastar por isso. Se você não ganhou nada da companhia aérea, você não precisa pagar nada pro site Resolvi. Agora, se você ganhar alguma indenização pelo seu atraso de voo, cancelamento, ou algum problema que você teve no seu voo, a Resolvi fica com 30%, o que eu acho que é muito justo, já que eles cuidam de todo o processo pra você. Esse cadastro e o pedido pra dar essa atençãozinha ao seu caso é feito 100% de forma online através do site que eu vou deixar aqui na descrição. E você não corre nenhum risco de perder o seu dinheiro com um advogado ou com um processo e tal, porque o site faz tudo isso pra você de forma online e você só vai pagar caso realmente vença esse processo. Então, pra você saber mais sobre a Resolvi, eu vou deixar os links aqui na descrição. E aí vocês podem confiar sim, porque se eu tô trazendo uma dica pra vocês é porque eu realmente confio. Uma outra coisa muito ruim que pode acontecer numa viagem é você ser roubado. E pra isso eu tenho algumas dicas. Não que isso vai evitar 100% de que eu seja roubado ou você seja roubado, mas algumas coisas que eu acho que é importante você ficar de olho, como, por exemplo, eu já citei antes, quando eu falei dos documentos, é ter uma doleira e deixar essa doleira na sua cintura o tempo inteiro. Durante as minhas viagens, principalmente quando eu viajo sozinha, eu sempre tenho uma doleira comigo com todo o meu dinheiro ou pelo menos parte dele. Quando eu fico num hostel ou num hotel, que eu tenho um locker, eu tenho como, sei lá, deixar minha grana no cofre ou coisa nesse sentido, eu uso, senão eu acabo deixando comigo, porque eu prefiro e tenho certeza que da doleira ele não vai cair, sabe? Tá preso ao meu corpo, tá ali e pronto. Uma outra dica também é você levar somente a grana necessária por dia que você vai usar, principalmente se você tem um lugar seguro pra deixar antes de sair do seu hostel, do seu hotel ou da sua acomodação. E uma última coisa que você não precisa usar o tempo inteiro, é só pra emergências, é o cartão de crédito internacional, porque caso você seja roubado, você ainda tem o seu cartão de crédito pra utilizar lá fora, pra avisar o seu banco, enfim, eu acho que é importante você ter um plano B, sabe? Agora, uma outra coisa que pode ocorrer numa viagem, a gente não tem muito como prever, é ficar doente, né? Mas eu tenho algumas dicas que podem te ajudar. A primeira, que eu sempre falo pra vocês, ter um seguro de viagem. Um seguro de viagem que vai cobrir uma emergência no hospital, uma dor de barriga, uma alergia que você pegou em algum lugar, não sei, você caiu, enfim, se machucou, é importante, sabe? Confia em mim. Uma outra coisa também que parece mãe falando, mas é beber bastante água durante a sua viagem. A gente anda bastante, tem dia nas minhas viagens que eu ando 20km e eu nem sinto, só vejo no final do dia quando eu deito na cama e tô acabada. Então, bebe bastante água, se mantém hidratado, toma uma vitamina C antes de viajar e durante a sua viagem, caso você esteja indo pra um lugar frio. Eu, por exemplo, quando fui pra Irlanda, a gente ficou certinho tomando vitamina C todos os dias, um mês antes de ir pra Irlanda e durante todo o nosso tempo lá, pra ter certeza que a gente não ia pegar um resfriado, ter certeza que o nosso sistema imunológico ia estar 100%, show de bola. Então, é importante você ter esses cuidados. E uma outra coisa também é você evitar comida que você não sabe a procedência, sabe? De rua, um vendedor ambulante, mercado público e principalmente comidas que levam carne, camarão, porco, ovo, enfim, coisas que realmente pode te fazer muito mal se você comer algo estragado. E pra gente acabar esse vídeo, uma coisa que pode dar errado na sua viagem é você não aproveitar ela e isso é a coisa mais chata do mundo. Seja porque você ficou tentando tirar selfie naquele lugar perfeito, naquele momento perfeito, não conseguiu e não viu as coisas passando. Eu sei que eu sou uma influenciadora, eu crio conteúdo de viagem, então pra mim é muito importante criar fotos, criar imagens e tal. Mas ao mesmo tempo, mesmo eu que trabalho com isso, eu tiro um tempo pra visitar alguns lugares e não fotografar eles, ou pra visitar alguns lugares, tirar uma foto rapidinho, mesmo se não ficou boa, pelo menos pra eu ter de memória e realmente aproveitar o momento, ver as pessoas locais andando na rua, como é que elas se vestem, como é que elas aproveitam o dia, como é que é a vida delas. Eu gosto de observar essas coisas. Observa os pássaros cantando, observa a vibe do lugar. Eu acho que isso é o que mais vale a pena. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você sabe de outra coisa que pode dar errado, infelizmente, numa viagem, alguma coisa que você já passou e quer compartilhar com a gente, comenta aqui embaixo, também deixa a sua dica de como as pessoas podem evitar esse tipo de problema. Não esquece de olhar os links aqui do Resolvi, pra vocês que tiveram algum problema com voo nos últimos dois anos ou recentemente. Vai lá no site deles, dá uma olhadinha, entenda mais como funciona e tenha o seu problema resolvido de forma super fácil e 100% online. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, é rapidinho, é um botãozinho aqui embaixo e a gente está quase chegando a 300 mil inscritos e eu quero muito comemorar essa data com vocês. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho